Fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel Alba e vamos comigo para mais um vídeo. No vídeo de hoje tem mais um episódio de Modo Carreira aqui no canal, no FIFA 17 e vamos nessa, vamos que vamos. Já deixa aí o gostei, se você está gostando dessa série, que você deixe um gostei, me motiva e me mostra que vocês estão gostando, que vai me motivar a continuar trazendo cada vez mais para vocês. Então clica aí no gostei, se você não é inscrito no canal, se inscreva aí. Beleza? Vamos aqui fazer as contratações que mandaram para nós lá no WhatsApp. Mano, galera do WhatsApp está dando uma força tremenda aqui para essa nossa série, vocês também aí que estão comentando nos comentários. Ou seja, eu vou falar para pessoas que deixaram lá no WhatsApp e também para vocês que estão deixando nos comentários. Só que antes, velho, vamos aqui ver o nosso escritório que está cheio de e-mail, né? Ó, interessa e balde. Ó, aquele que está balde, over 78, ponta esquerda, 29 milhões. Eu vou tentar oferecer uns 15 aqui, mas eu acho que eu não vou fechar com ele porque o meu esquema não utiliza ponta esquerda. Do John Luigi, Dona Ruma, 55 milhões. Ah, eu não vou nem contratar ele, né? Porque, mano, ele seria muito bom para contratarmos para ficar no time titular. O que eu vou fazer? Eu vou deixar os nossos escolhidos. Futuramente, talvez eu contrate ele diretamente. Proposta não aceita pelo TT. Não aceitar 8 milhões? Então, eu vou tentar mandar o ARD, que vale 5 mais 5 milhões. O que vai acontecer? Vai ficar 10 e 500. Ou seja, vamos aceitar aí, né? Estou querendo me desfazer do ARD também, né? Vamos enviar essa proposta. Olha, galera, eu ia falar para vocês que... Vocês me falaram para não contratar ainda o Rafinha. Eu deixei lá em aberto. E vocês falaram que não vale muito a pena porque o salário dele é muito alto e ele também está custando 25 milhões. Ou seja, ele já é metade do nosso dinheiro. E eu ia falar para vocês que eu ia esperar, então, eles verem se eles aceitaram, bom... O OPLI, essa proposta pelo Morgan Sonson. Eles aceitaram. Ou seja, agora nós vamos negociar diretamente com ele os contratos. Ou seja, eu enviei o Caballet mais 5 milhões. Então, já que eles aceitaram, eu vou investir nele. E se eu conseguir contratá-lo, eu vou esquecer o Rafinha de vez. Então, eu vou mandar aqui 5 anos. Exatamente o que ele está pedindo, 50 mil. Importante no time. Vamos enviar isso para ele. Tá, o Newcastle falou que é 17 milhões pelo Mbemba. Mbemba, eles querem 17 milhões e oferecer 15. Não tem problema, eu vou enviar 17 aqui e vamos ver, né? Eu acho que eles vão aceitar, né? Mas também já chegou o relatório final sobre o Tyson. Ele é meio atacante, over 81, 28 anos. Ou seja, ele já está muito velho também. E, mano, meio atacante, nós não estamos mais precisando de meio atacante. Então, esquece, cara. E também, você fala que ele está muito caro, mano. Tratório final também sobre o Matheus Pereira. Vamos ver, 74, over, 20 anos. Ele é meio esquerda, então vou perguntar sobre ele. Vamos ver o esporte nos manda. Eu acho melhor nós contratarmos o TT, mas eu vou perguntar aqui para o Galatasaray. Niklas Stark, 75, over dele, 21 anos. Ele é zagueiro, então vou perguntar aqui, né? E eu acho que é uma boa contratarmos, porque ali no valor dele só está 6 milhões, né? E o Tielemans, eu não sei se é assim o nome dele que se pronuncia, mas 77, over dele, 19 anos. Meio campo defensivo, é muito bom jogador, é uma grande promessa até, né? Então, vamos perguntar aqui. Celina, 19 anos, over 76. Caramba, esquece. Goretzka, 79, over dele, 21 anos. Vou perguntar aqui também. O Burke, goleiro do Borussia Dortmund, 81, over dele, 25 anos. Ah, cara, ele é muito bom, cara. É 25 anos. Eu acho que dava para nós trocar, sei lá, sem valor nenhum, pelo nosso goleiro mandando. Mas eu vou perguntar aqui sobre ele. Eu também quero relatório sobre o Tuliso. Meio campo defensivo, 21 anos, over 78. Vou perguntar. Vou esperar, né? Ele também seria bom, né? Vamos esperar para ver se seria bom para ele completar o consenso, que os dois são muito bons para nós contratarmos. Ó, galera, também vou mostrar aqui o calendário para vocês. Olha, eu tinha esquecido disso, mas nós ainda temos outro mês inteiro de contratação. Nesse próximo mês também já começa a Premier League. Vou ver se nesse episódio já dá para mostrar. Tá, já chegou aqui. Ó, eu entrei esse Matheus Pereira. 23 bilhões, o Sport me pediu. É, ó, meia esquerda. Eu vou enviar, não sei, eu acho que nem vou contratar mais ele, mas eu vou enviar 15. 15 já estaria um bom preço. Tá, Luiz Pedro Cavana chegou há pouco tempo, também esquece. Olha o Thier Le Mans, 35 milhões, cara. Esquece também, né? Meio campo. E olha o que o Borussia Dortmund quer pelo Burke. 44 milhões, cara, que facada, mano. Ei, esquece também, né? Ah, tô listo, 27 milhões. O que eu vou fazer, então? Como ele e o Samson estão no mesmo nível, para mim, eu prefiro contratar e enviar a mesma coisa que veio para o Samson. Aqui, ó, 5 milhões mais o Caballet. Vamos ver se eles aceitam também, né? Tá, o Stark. Ó, mano. Pelo Stark eu tô pedindo 13 milhões apenas. O Verso 25, zagueiro. Cara, ele é muito legal, mano. Ele é muito bacana. Eu acho que eu vou enviar de princípio. Vou enviar 6, né? Para ver se eles, pelo menos, abaixam um pouquinho, né? Para nós contratarmos ele. Ó, já pelo Goretzka, só apenas 36 milhões, né? Então, se esquece também, né? Tá, eles recusaram contra o Ketalbald. Eles não querem 15. Eu sei, já vou esquecer. Não vou comprar mais ele, não. Porque, mano, ele é meio ponta esquerda, cara. Ele é muito bom, velho. Ele é bom até demais. Só que, mano, ele não se adequa ao meu esquema de jogo. E o Castle aceitou a proposta pelo Mbemba. Aqui, sabe, ele tá até que bem baixo, né? Vamos enviar isso daqui. Olha, o Lyon também aceitou a nossa proposta. 55 milhões mais o Caballet. Cara, eles aceitaram muito barato. 18 milhões, eles pediram 27. Então, eu vou mandar aqui a mesma coisa que eu mandei para o outro. Vamos ver, né? Se aí, ele aceita. E eles aceitaram 15 milhões pelo Matheus Pereira. Ele, eu não sei. Eu acho que eu não vou contratar ele por 15 milhões, mas eu vou enviar da mesma forma. E olha o que complicou. O Morgan Samson também aceitou a nossa oferta de contrato. Não sei, mano. Ah, não tem como ter mais informações sobre ele. Então, eu vou esperar também e ver se o outro aceita lá, né? E eu vou decidir aqui. E olha, mano. Olha como o Ard tem moral, né? Eles falaram que não estão interessados nele. E o preço também não agradou. Então, eu vou remover ele aqui. Já que eles estão pedindo... 11, eu vou enviar 10. Vamos ver se eles aceitam. Olha, eles definiram 12 milhões pelo Stark. Ou seja, eles abaixaram 1 milhão. Então, eu vou enviar... Eu realmente vou enviar 10 agora, vai. 10 pelo Stark. Tá, beleza. Proposta de contrato aceita do Tolis. Proposta de contrato aceita pelo Matheus Pereira. Ele, eu acho que esquece, né? Porque nós já temos o Zaha. Proposta de contrato aceita pelo M. Benbach. É, 21 anos. 78 over 21 anos. Ah, cara. Agora complicou, né? Os dois estão igualzinho, mano. Os dois estão igualzinho, velho. Galera, eu vou aceitar o Tolis. Sabe por quê, mano? Por uma vantagem mínima. Proposta de... É, o valor da proposta está mais barato. Proposta salarial também do que o outro. Cara, porque eu não tenho nenhuma informação sobre ele, cara. É assim, ó. Então, eu vou aceitar ele aqui, ó. Beleza, pode vir. Já o M. Benbach. Tá caro. Eu vou ver se eu consigo fechar com o Stark. Se eu fechar com o Stark, eu deixo ele. Olha, eles aceitaram 10 milhões pelo Stark. Então, eu vou enviar aqui o contrato. Se eu conseguir contratar ele, já vai ser muito bacana, mano. Aí vai ficar beleza. Ah, mano. Agora aconteceu a maior merda, né? Eles não querem mais negociações, velho. O Ajax. Mano, eu impediram uns 1.500.000. Essa foi o maior erro, mano. Ah, velho. Eu pensei que não seria assim. Fazer o quê, né? Vamos continuar agora. Olha, o Stark aceitou nossa proposta. Então, vamos aceitar ele aqui também. Já vamos pegar mais uma contratação. Azagueiro dessa vez. Enquanto eu vou deixar ele aqui no lugar do Delaney. Mas depois eu ponho ele quando o Dan voltar de lesão. E, ó, galera. Deixaram mais jogadores pra nós estarmos contratando, né? Nossa, como esse grupo do WhatsApp tá dando muito resultado, né, velho. Se você quiser entrar, mano, não tem problema. É só você deixar o número aí nos comentários. Com o DDD na frente. Falou? Beleza. Vamos aqui ver os jogadores. Coziello. 20 anos. Meio campo defensivo. Do Nice. Vamos pedir para observar. Rodrigo De Paul. 22 anos. Da Udinese. Vamos pedir para observar. Mas chegou recentemente. Nossa, do Valencia. Mas vamos pedir da mesma forma. Vamos adicionar os escolhidos. Gnabry. Gnabry. Não sei falar o nome dele. Mas é do Wader Bremen. Ó, também chegou recentemente do Arsenal, cara. Mas vamos pedir para observar. Ó, galera. Esse eu conheço e como conheço bem, né. Miguel Borra. 23 anos. Atacante do Atlético Nacional de Medellín. Chegou recentemente também. Mas eu vou pedir para observar. Eu vou perguntar aqui sobre ele. Mas eu acho que não, né. E atacante ainda. Zoete. 25 anos. Goleiro do PSV. Vamos pedir para observar. E a princípio são esses. Depois eu falo o resto, né. Galera. Foi muita besteira o que eu fiz. Me desculpem. Eu mandei lá para o TT. O negócio todo cagado. E eles não quiseram mais nem negociações, né. Mas vamos avançar. Já tem um jogo aqui. Da Premier League. Vai ser nesse episódio mesmo. Vamos aqui, galera. Para a nossa primeira coletiva de imprensa. É. Vamos. Tem as mesmas opções do ano passado, né. Como sempre. Vamos dar aquela motivada no nosso time, né. Depois de pré-temporada. Deu uma desanimada, né. Então nada nos restos. Mas só avançar mesmo. Para a nossa estreia na Barclays. Premier League. Vamos ver se já estreamos com o pé direito. Eu vou de azul. Eles vão de branco mesmo, né. Vamos assim. E nossa escalação. Galera. O Degard não jogou bem na partida passada. Então vou deixar ele no banco. Colocar o Ledley. E eu vou colocar o Dan. Que chegou recentemente. Até agora não usamos ele, mano. Olha lá. Mas ele pode jogar. Só que ele não está 100%. Né, galera. Tá, galera. Tudo ok. Lendário. Limpo. 5 minutos. Vamos para o jogo. Vamos nessa. Aqui é o Thiago Leifert. Tem uma ideia melhor do que vai acontecer. Vamos nessa aí, galera. Jogaço contra o West Brombo. E eles que eu vi ali que estão com um Vertongue. Ou seja, vai dar trabalho para o nosso ataque, mano. Então vamos nessa galera fora de casa. Premier League. Vamos tentar a vitória. Galera. O que eu pensei aqui agora, mano. Eu não sei jogar muito nessa formação, velho. Foi com essa formação até que eu fui eliminado da Copa de Pré-Temporada. Então eu vou trocar a formação, né. Me desculpem. Mas infelizmente só vai ter que ser um atacante que eu vou deixar, né. Eu vou deixar o Remy e eu vou deixar com dois volantes mesmo, como sempre, né, mano. Porque se eu não levo jeito para jogar nessa bagaça aí, eu vou fazer o quê, né. Vou ter que deixar só um mesmo. Ok, velho. Já estou vendo que eu estou jogando bem mal até aqui. Então, velho. Vai ter que ser dessa forma. Eu vou ter que botar aqui o Flamini. Vamos assim, né, velho. Eu vou gastar uma alteração no começo. Aí vem o Crystal Palace. Remy com a bola chutou para o gol, goleiro. E assim, tinha a diferença dessa formação, mano. Bem quando eu botei aquela, eu já falei para vocês que eu não jogava bem. Agora com um atacante é o meu esquema, mano. Agora sim, eu vou jogar bem, né, mano. Agora sim, dá para ver se eu acredito que se eu tivesse com essa formação desde o começo lá da pré-temporada, mano, eu teria ganhado, né. Mas vamos assim agora, né. Olha, vacilou ali, mano. Chuta para o gol. Chuta fraquinho, Remy. Caramba, velho. Olha aqui, bola enfiada. Manda para o gol que demora, velho. Ó, vim tocar na bola muito bem. Está livre. Finalização, ele foi girando ali. Ah, mano. Isso é brincadeira. Eu odeio quando isso acontece, velho. Ele foi girando ali. Ó, acabou aqui a primeira etapa. Por enquanto, 0x0, predominantemente só está dando Crystal Palace. Mas como o time é muito lento nas finalizações, já viu, né, mano. Vamos nessa. O time está jogando bem até agora. Então eu vou continuar da mesma forma. Vamos nessa, galera. Bola rolando no segundo tempo. Aí vem. E o Obi. Ai, o Obi. Que chance perdida, mano. Também tem o Vertonghen do outro lado. Já dificulta bastante, velho. Olha, vocês viram que burrada. Ó, o Remy está fazendo todas as funções, velho. Ele está jogando muito. Agora vem. Finalização para o gol. O goleiro faz uma perna de uma defesa. O goleiro e o Vertonghen é o que está dificultando sair o nosso gol, mano. Veio buscar. Agora vem. Cruzamento para a área. De cabeça. Remy. Goleiro faz a defesa. Sobrou. Nossa, o juiz deu falta, mano. A bola estava sobrando ali, cara. Eu cheguei com tudo, velho. Provavelmente não desse falta. Ia ser o gol, sem dúvida alguma. Aí vem para o ataque. Aí vem cruzamento para a área. Sobrou. Remy finaliza. Pegando o Vertonghen. Que cara desgraçado, mano. Não deixa de jeito nenhum sem o gol, velho. Agora não troca a bocaria que eu quero. Vai acabar o jogo, mano. Empate, velho. Aí decidimos só pegar um empate. Isso. Empate, pessoal. Ah, mano. Pelo amor de Deus. Ai, velho. Foi péssimo, cara. As finalizações tudo muito ruim, mano. Ah, mano. Ele está infeliz da vida porque conseguiram um belo empate. Vocês viram quantos VTs mostraram nossas finalizações? Foram demais. Só que não aproveitaram, mano. Isso me deixa puto, velho. Ah, mano. Esse Vertonghen. Cara, o Vertonghen. O cara ferrou com o nosso time, mano. Retório final subiu o Zoet. Goleiro over 80. Não esquece também. Eu vi que o meu goleiro reserva é bom, né? 75 over dele. Já dá pra levar, né? Apesar de nunca jogar. Gnabry, 21 anos. Over 73. Que é legal pra contratar. Só que como ele chegou recentemente, não vai dar nem pra antes contratar. Então eu vou deixar eles dois escolhidos. E depois eu fecho o negócio com ele mais pra frente. Cozielo. Cozielo, né? Over 79. 20 anos. Nossa, cara. E, mano, eu acho que... Não, não vou nem perguntar. Eu já tô cansado de pedir pra... Pra jogadores perguntar sobre eles. E vir esse preço alto do caramba, né? E o Rodrigo Depol também tem 75 anos. Cara, ele também é legal, velho. Eu vou tentar... Ah, mano, novamente. Chegou recentemente. Eu sei que todos esses jogadores vão ter que ficar no nada, né? Vamos avançar aqui o tempo e já vou acabar o vídeo. Galera, esse jogo só vai ter se... Fez essa partida porque, mano, foi muitas contratações. E, velho, apertou demais. Então o que eu vou fazer? Vou botar... Vou botar um treinamento aqui. Vou botar 5 jogadores pra treinar e eu acabo o vídeo. Vou botar ele finalizações precisas. E o Odegaard posse de bola pra ver se ele aparece um pouco mais, né? E eu vou botar usar para virada de jogo. Porque, mano, sempre que eu jogo com ele, eu sempre vejo esse problema nele. Eu vou treinar o goleiro agora. Vou botar um contra um aqui, né, mano? Porque ele tem que melhorar bastante também. E o Arden eu vou botar pra treinar bobinho, né? Porque é o que tá acontecendo bastante com ele, né? Ele tá muito perdido, velho. Então, vamos botar esses treinamentos e vamos simular tudo. Vamos ver quem vai bem, galera. E eu vou encerrar o vídeo também, né? E vamos ver C, B, C, B, B. Foram muito bens, né, mano? Foram muito bens, né, cara? Botei só treinando difícil, né? Mas me surpreenderam. Foram bem legais, né? Os nossos jogadores. Falou, galera, clica no gostei, inscreve no canal. Passa aí nas redes sociais, aí na descrição. Mano, se você quer mais episódios, velho. Mais episódios de modo carreira no canal. Não esqueça de clicar no gostei. No próximo episódio eu vou tentar fazer duas partidas. Porque, velho, como tá já nas negociações, já tá acabando aqui a janela, velho. Eu vou tentar fazer essas duas partidas já no próximo episódio. Mas por hoje é só. Falou, galera. Clica no gostei. Se inscreve no canal. Até mais. Fui.